Música E aí gente, tudo bem? Vamos continuar aqui falando mais um pouquinho de peixe, mais um vídeo da Aquaminas E hoje, um peixe que é um dos peixes mais criados e mais populares na piscicultura norte-americana Estados Unidos, o pessoal gosta muito desse peixe A gente vai falar do Catfish americano, ou Pagre americano Acompanha? Música Então tá aí, o Catfish americano Um peixe do nomezinho difícil de falar, né? Aqui na piscicultura é até engraçado que cada cliente que vem tem uma certa dificuldade de falar o nome dele Catfish significa peixe gato em inglês, né? Justamente por essa carinha com bigode que ele tem aí Mas também é conhecido como Bagre americano Bagre do canal, em alguns locais também Esse peixe aqui, achei muito legal poder mostrar ele pra vocês hoje Tava tendo bastante pedido até no nosso canal aí E pro pessoal me pedindo pra falar do Catfish Justamente porque, igual a tilapia Tem uma importância muito grande aqui no Brasil Já pra piscicultura brasileira Esse peixe aqui tem uma importância enorme pra piscicultura norte-americana E ele tem um potencial muito grande também pra ser criado aqui no Brasil Por quê? Esse peixe aqui tem uma tolerância muito alta pra temperaturas mais frias Então se você tem região de temperatura muito fria Como acontece em parte dos Estados Unidos Esse peixe aqui, ele tolera bem, sobrevive bem a temperaturas muito, muito frias Fora isso, é um peixe bastante resistente É um peixe que tem carne de excelente qualidade E é um peixe que fica num tamanho considerável, um tamanho bom Lá, onde ele é nativo, dos rios americanos lá, norte-americanos Já se fala de peixe passar de um metro Peixe de mais de 10, 12 quilos Aqui no Brasil é mais comum você encontrar exemplares Entre 4, 5, até no máximo 8 quilos no Brasil Se fala de peixes assim Então é uma espécie nativa dos Estados Unidos Não de todos os Estados Unidos Mas de algumas partes de lá, em alguns rios que contém o catfish Lá, se você já deve ter visto alguns programas de TV O pessoal pescando peixes com a mão ali Dentro de buracos, dentro de locas de pedra nos rios Eles têm alguns tipos de bagra que são importantes lá O catfish azul, que lá é chamado de blue catfish Esse aqui que é o bagra do canal E o cabeça chata, que é um que eles mais pegam ali Nos rios de lá, ele habita postos mais profundos Em locais de águas mais lentas Postos profundos E na natureza, lá ele se alimenta de pequenos peixes, insetos e crustáceos também Então é um peixe que é considerado onívoro Mas pode também se alimentar de pequenos peixes Vou colocar ele na água para a gente continuar a conversa Na natureza, esse peixe se reproduz de que forma? Ele procura locas, buracos aí na beira do barranco, em pedras Qualquer lugar que ele possa se esconder Ele constrói um ninho E esse local pode ser até mesmo em água parada Então se você tem esse peixe em um lago também de piscicultura Ele pode ter condições de reproduzir também em água parada Não é um peixe que faz piracema Nos lagos ele vai tentar construir um ninho O macho vai limpar aquele ninho A fêmea, na hora do acasalamento, os dois estão no ninho Depois a fêmea, depois da postura dos ovos O macho fecunda E posteriormente o próprio macho fica ali cuidando do ninho Fazendo um movimento com as nadadeiras ali em cima dos ovos Para oxigenar a desova É assim que ele cuida até o nascimento Ele cuida desses filhotinhos aí por algum tempo Então em piscicultura é possível fazer a desova dele naturalmente Com coleta de ovo Ou levar ele para o laboratório E fazer indução hormonal Num processo como se faz com outras espécies Para se obter alevino desse peixe aí Vamos falar um pouquinho sobre o peixe Tem essa coloração que pode tender de um cinza Parecendo aí meio esverdeado Também às vezes por uma cor um pouco azulada Na fase de alevino ele pode conter também Algumas manchinhas escuras pelo corpo Tem um esporão que é bem característico nos bagos Na fase adulta não tem tanto risco de espetar aqui a gente Mas na fase de alevino e juvenil são muito perigosos É um peixinho que qualquer coisa que você mexer ele vai te machucar aqui Possui uma cabeça até pequena em relação ao corpo Então é um peixe que tem um rendimento de carcaça e de filé muito bom Não tem espinhos no meio da carne Então é uma carne livre de espinhos Eu passei a mão aqui Vocês conseguem perceber no vídeo uma linha aqui A gente vai falar um outro dia sobre isso Mas aqui é a linha lateral É uma parte do peixe que tem receptores nervosos ligados a isso aqui E tem a ver com a sensibilidade do peixe Como é que ele sente movimentação na água e tudo As informações são captadas pela linha lateral Mas é uma curiosidade Cabeçona do catfish Tem uma grande diferença entre o macho e a fêmea Bem aqui Esse é um macho A cabeça do macho começa a ficar bem mais larga nessa parte Ele tem uma musculatura aqui em cima da parte da cabeça Que ela fica muito mais desenvolvida Esse exemplar ainda é de pequeno porte Ele fica bem maior do que isso Mas aqui no macho bem grande A cabeça já está bem mais larga que isso E aqui é uma musculatura bem destacada Uma cauda um pouquinho diferente dos outros barcos que a gente tem mostrado Que é uma cauda menor um pouco em relação E a distância da nadadeira aqui da caudal até a dorsal é bem maior É um peixe que alguns acham muito bonito Outros acham muito feio Mas a carne é de excelente qualidade Ele pode apresentar uma coloração diferente também Numa cor rosa, uma cor clarinha Acontece o leucismo também nesse peixe Como em outros barcos você pode ter o catfish Às vezes o pessoal chama de albino Mas na verdade é oleocístico Que é uma característica causada por um gene recessivo Que deixa o peixe mais clarinho Quase todo rosado ou mais branquinho Isso quando separados em psicultura E cruzados entre matrizes assim Gera peixes cor de rosa Bocona bem larga Dentes são bastante parecendo uma lixa Aqui ele consegue pegar uma presa até bem grande Tem os barbilhões São bem característicos nos barcos Quatro aqui embaixo Mais dois aqui Mais dois aqui Então na verdade são oito barbilhões aí A boca desse peixe aqui e também partes do corpo É toda cheia de receptores nervosos Então o peixe que tem se destaca por ter um olfato E um paladar muito, muito sensível Por isso mesmo em ambientes totalmente escuros Em rios de água mais turva Ou mesmo em lagos Ele consegue, não tem dificuldade de encontrar o seu alimento Em psicultura ele aceita bem a ração comercial Então vai ser criado desde a fase de alevino Até a fase de adulto Em ração comercial Onde ele consegue se desenvolver muito bem comendo ração Vamos falar um pouquinho desse peixe então dentro da psicultura brasileira Ele foi um destaque muito grande na região No extremo sul do Brasil por bastante tempo Também no estado de Santa Catarina, no Paraná E chegando também no sul de Minas, São Paulo Em algumas regiões onde o inverno é bastante rigoroso É um peixe que se destacou muito nessas regiões E por ele ter um potencial de crescimento muito bom Ter carne muito apreciada E por uma vantagem muito grande que eu vejo nesse peixe dentro de psicultura É uma espécie que pega bem no anzol Ou ele se alimenta bastante na época do frio Então às vezes quando você tem um tanque para pesca Um tanque que você usa mais para lazer E até mesmo a importância para pesca e paga Que na época do frio tem menos movimento Porque os peixes ficam menos ativos A maioria das peixes fica menos ativo nessa época O catfish vai continuar comendo muito bem E pegando muito bem no anzol Então compor o seu lago de pesca com o catfish Ele pode ser criado em consórcio com outros peixes Você pode estar junto com tilápia, pacu, piau e outros peixes E na época do frio é legal Porque aí você tem uma opção de pesca também para o inverno Então por isso é muito legal estar criando ele Como é que a gente cria esse peixe em psicultura? Se for fazer monocultivo, se for só ele Um ou dois peixes por metro quadrado é o suficiente É um peixe que cresce em média de 1 kg, 1 kg e 200 kg por ano Ele tem a arrancada inicial um pouco mais lenta Da saída da fase de alevina até pegar uma fase de quase juvenilzão E de 300, 400 gramas é um pouco mais demorado Mas depois ele deslancha mais rápido Então é um peixe que compensa muito colocar no seu lago Compensa colocar o alevino dele Por conta de tudo isso que a gente falou E com certeza você tendo isso no seu lago Você vai ficar muito feliz na hora que você tirar um peixe desse aqui Para se alimentar dele É um peixe que tem uma carne deliciosa É muito bom para fazer ele no molho Fazer um ensopado, fazer a moqueca A carne do catfish é muito famosa Um bicho aqui A carne dele é muito famosa para isso Então pode colocar sem medo Que você vai ter uma carne de boa qualidade Livre de espinhos Ou de espinhas como preferir E que vai te agradar e agradar a sua família com toda certeza Então está aí Vamos dar uma última olhadinha no bicho Esse que a gente apresentou hoje Então foi o catfish ou bagre americano Muito bom ter mostrado esse peixe para vocês Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado de mais essa espécie Não deixe de se inscrever lá no canal Deixar seu like Isso ajuda muito para a gente estar continuando A gravar e a produzir mais conteúdos Vamos soltar ele Até a próxima Um abraço para todos Tchau 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 Tchau